Vamos juntos para o extremo-sul da Terra-média, para Harad conhecer o grande e poderoso Mumak. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a falar desse elefantão, já peço que deixe o like aqui. Não é inscrito no canal? Que isso! Se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações e receber tudo por e-mail. Este TT foi pedido por Rafael Pesuol, Lucas Marques, Peter Jackson, Walter Targaryen, Lourenço Berger, Arthur Fio, Nubil Oliveira, Pedro Morelli, The Raptor, Thales Valentin Sacon e um Mega Animes. Deixo aqui também um grande abraço para os aniversariantes. O Guy Stark fez aniversário no Tolkien Rhythm Day, no dia 25 de março, e o Giovanni Aranda, que fez aniversário no dia 30 de março. Um grande abraço! Vamos começar pelos nomes, que é o jeito que eu mais gosto. Olifant é uma tradução para o português do Brasil, para o PT-BR, porque o termo original é olifant, como é dito no condado. São os hobbits que chamam assim. Já na língua dos Haradrim, o povo lá do sul, ele é chamado de Mumak, no singular e no plural Mumakil. Em Gondor, eles também chamam assim de Mumak. Em Sindarin, no élfico cinzento, ele é conhecido como Anabon, que quer dizer, nariz comprido, tromba longa. Nesse enquadramento, vemos a arte do Ted Nesmith, e aqui a gente vê o Sam aqui numa árvore, olhando o olifant, que ele tanto queria ver. E no próximo slide a gente vai ver a mesma cena, basicamente, só que pelos olhos do John Howe. Aqui a companhia do Faramir tentando atacar o olifant com essa torre em cima dele, e aqui está Sam e Frodo em cima da árvore. Observando, eles ficam bem escondidinhos. Procurem essa imagem na net que vocês vão ver eles aqui no cantinho. Eles estão até vistos de verde, então não dá para ver eles direito com a capa élfica. Eu coloquei essas imagens aqui porque as aparições do olifant, dos Mumakil, foram praticamente duas. Nós vemos eles em Ithilin, aqui, contra a companhia de Faramir. Depois eles participam do Cerco a Gondor, que acabou virando a Batalha dos Campos de Pelennor. Então ele só aparece, basicamente, no Senhor dos Anéis e nesse período. Mas como que é um Mumak? Bom, temos a descrição deles num poema do Condado, da tradição dos Pequenos, e o Sam fala esse poema no Senhor dos Anéis. Esse poema também consta em As Aventuras de Tom Bombadil. Então vamos ver como que o Sangande fala isso daí na voz do Ricardo Winter. Confiram o poema. Cinzento qual rato, sou grande de fato. Como cobra o focinho, tremor do caminho. Se ando na relva, parto troncos na selva. Minha boca tem chifre, no sul me decifre. Minha orelha é enorme. Há quem não se conforme. De me ver caminhar, sem nunca deitar. Nem agonizante. Eu sou o olifante. O maior animal, velho e descomunal. Quem me conhece, jamais me esquece. Quem nunca me vira, pensa que sou mentira. Mas sou o velho olifante. Não há quem não espante. Olha só que bacana. Muito obrigado pela leitura, Ricardinho. Ficou show de bola. Dessa leitura podemos tirar algumas coisas. Vamos lá. Ele era cinzento, grande, com focinho longo, tinha chifres ou presas, uma orelha enorme e era o maior animal. E Sangande ainda fala, conversando com Gollum em O Senhor dos Anéis, ele diz, Nós os chamamos de morenos em nossas histórias, e eles montam em olifantes, pelo que se diz, quando lutam. Colocam casas e torres nos lombos dos olifantes, e eles jogam pedras e árvores uns nos outros. O tamanho dos Mumak está muito presente na nossa cabeça por causa dos filmes, mas vamos tentar achar o que a gente tem nos livros, né? É dito no Senhor dos Anéis que, em meio a ela, Sam ouviu o ruído de rugidos ou trombetas, e depois um grande baque de batidas e golpes surdos, como enormes arietes estrondeando no chão. Esses baques surdos que ele fala de arietes, arietes são aqueles troncos que se usa para derrubar a porta, né? Ainda se usa hoje, inclusive, um grande porrete para derrubar uma porta, como se fosse uma tora. Inclusive, o Grond é um ariete, aquele que derruba o portão de Gondor. Esses baques surdos, a gente ainda pode escutar eles no mundo primário, né? Hoje em dia, quando você está num prédio e passa um caminhão muito grande, dá aquela trepidação, você sente o prédio, o chão, dá aquela balançada. É mais ou menos isso. Então, o animal te vê até o tamanho de um caminhão, pelo menos, assim, é bem pesado. Outra passagem. Sam viu um vulto enorme romper dentre as árvores e vir descendo a encosta. Grande como uma casa, muito maior que uma casa, pareceu-lhe. Uma colina móvel revestida de cinza. O medo e a surpresa talvez tenham aumentado o tamanho aos olhos do hobbit. Mas o Mumak de Harad era realmente um animal enorme. E como aquele, não há mais hoje em dia na Terra-média. Seu parente, que ainda vive nos últimos tempos, é apenas uma lembrança de seu tamanho e majestade. Confirmamos que ele era cinza. Realmente grande. Mas a percepção do Sam podia estar um pouquinho movida aí, porque ele estava assustado. E como ele é pequeno, tudo é maior. E é dito que ele é um parente distante dos elefantes. Obviamente, a gente tira daí. Sabemos que ele era bem maior que um elefante africano, que é o maior elefante que existe hoje. Então já começamos a bater o martelo, que é um elefante grande, cinza, bem maior do que a gente tem hoje. Seguindo. As grandes pernas como árvores, enormes orelhas semelhantes a velas abertas. A longa tromba erguida como uma enorme serpente pronta para atacar os pequenos olhos vermelhos coléricos. Suas presas levantadas semelhantes a chifres estavam fixadas com bandas de ouro e pingavam sangue. Os escombros do que parecia ter sido uma enorme torre de guerra jaziam sobre o seu lombo ofegante. E em cima de seu pescoço ainda se pendurava desesperadamente um pequeno vulto. O corpo de um guerreiro poderoso, um gigante entre os morenos. Flechas inofensivas batiam e ricocheteavam na pele grossa de seus flancos. As orelhas eram muito grandes como velas, tinha presas, ou seja, os chifres que a gente está acostumado a ver em um elefante convencional. E o melhor indicativo de tamanho que a gente pode ter aqui é que um pequeno vulto acima do pescoço do olifante era, na verdade, um homem muito alto. Era um gigante entre os morenos. Se a estatura média é 1,70, a gente pode pensar que seria um homem com pelo menos 2 metros. Aliás, até penso um homem com 2,10, 2,15, como já existiram os Númenorianos antigamente com 2,15, 2,13, né? Então, imagina, se um homem sentado, de pé ou sentado, provavelmente devia estar sentado para controlar o Mumak, parecia grande nele, e um homem com 2 metros, realmente o bicho não era pequeno. O problema é que nos livros acaba aí e a gente não tem mais nada. E aí a única coisa que a gente tem mais é numa carta. Numa carta que o Tolkien escreveu para o Christopher Tolkien em 44, a carta de número 64, ele diz Um grande elefante de tamanho pré-histórico, um elefante de guerra dos morenos é solto, e Sam realizou o desejo de longa data de ver um olifante. Opa! Então é um elefante de tamanho pré-histórico. Mas quais são os tamanhos de elefantes pré-históricos? Eu fiz um comparativo aqui dos tamanhos de elefantes e elefantes pré-históricos que já existiram. Aqui eu coloquei a marcação um homem com 1,80 de altura, um homem alto, e aqui um elefante africano. O elefante africano tem mais ou menos uns 3 metros de altura, até a parte mais alta aqui. É muito grande 3 metros de altura. Imagina que a sua casa deve ter um pé direito de 2,70. Ele é 30 cm maior que isso, fora a massa. A gente está vendo aqui chapado, mas o animal tem massa, em comparação com o homem não é nada. E o animal, o elefante africano registrado de maior tamanho, foi em 1956, pertinho do lançamento do Senhor dos Anéis, aliás, que era um elefante que tinha mais ou menos 4 metros aqui. Então ele tinha 1 metro a mais aqui na altura do lombo. Então eu coloquei a média numa cor mais escura e na cor mais clara aqui ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, eu coloquei o mais alto que já existiu. E o elefante pré-histórico maior que já existiu era um chinês do rio Xiongua. Era um mamute do rio Xiongua. Ele é mais conhecido pelo nome em inglês, pelos trabalhos acadêmicos, Xiongua River Mammute, que ele tinha 5,20 de altura. Então aqui novamente o comparativo. Aliás, agora até coloquei o homem aqui menor que a tromba, para você ter uma ideia. Um homem de 1,80 menor que a tromba. Então esse aqui seria uma média de um elefante, uma média não, um maior elefante pré-histórico que já existiu ou está documentado. Então se Tolkien falou que era um elefante pré-histórico, se a gente fosse literal, a gente trabalharia com esse tamanho. A média do trabalho do Peter Jackson aqui no Moomach, de Lord of the Rings, seria mais ou menos 14 metros, ali entre 12 e 14 metros de altura. Que é mais ou menos isso aqui do filme, porque o homem e o cavalo batem no joelho dele. Aliás, às vezes até me parece um pouco mais alto do Peter Jackson, mas vamos chutar 14 aqui. Esse comparativo é só para a gente conseguir trazer um pouco de algum eco do mundo primário. Mas daí a gente vai ter que chegar em um consenso. O consenso inclui a gente ver algumas inspirações que eventualmente podem ter batido aí na cabeça do Tolkien. Tem um museu que apresenta um elefante com armadura e tudo mais, lá da dinastia Timurida Mongol, do século XV. Olha só que legal. O elefante está todinho cheio de armadura, tem aqui uma joelheira e aqui em cima tem uma torre, tem uma casinha com três pessoas dentro. São arqueiros, dois arqueiros e um homem que está controlando ele pelas presas. Aqui eu dei um close. Isso aqui é um tamanho real, então ele é bem assustador. Você vê que tinha uma casa realmente em cima do animal. Os elefantes de guerra eram comuns até na antiguidade, em especial, claro, na área africana. Os exércitos indianos usavam muito, mas aí já aquele elefante com a orelha pequenininha, ele é menor que o africano. Exércitos persa e cartaginês. Até mesmo Alexandre o Grande, se vocês assistirem o filme do Colin Farrell, você pode ver que ele é derrotado justamente quando um homem montado em um elefante derruba ele. Depois disso ele começou a usar também. Na época dessas batalhas da antiguidade, as presas, aqui nesse caso, estão com espinhos, mas muitas vezes eles adaptavam laminas mesmo. Então no final do marfim você tinha uma espada. Duas espadas que quando o animal fazia assim ele pegava todo mundo e a tromba era com uma armadura. Então era um tanque de guerra antigo. Assim, assustador mesmo. Ainda mais quando um elefante pega uma velocidade. Não tem como. Só no pisoteio ele já mata a pessoa. O maior elefante que a gente já teve com essas presas era uma presa de dois metros, para você ter uma noção. Inclusive na pesquisa para esse TT eu fiquei muito triste, porque eu vi caçadores, sabe aqueles alemães e americanos malucos que vão para a África, subornam os fiscais ali das reservas e matam os animais. O último foi morto nos anos 2000. era um elefante muito maior do que os outros e se chamava Satau. E ele tinha uma presa que tinha dois metros. Era lindo demais. Até me bateu uma deprê quando eu vi isso daí. Assim, o tamanho idiotice do homem. E a presa dele tinha dois metros. Imagina uma presa com um metro e meio, dois metros, com uma espada, tipo uma katana na frente. Ainda na antiguidade tinha uma outra forma que eles usavam. Não só tinha aqui essas joelheiras, mas aqui na base do pé, antes da pata, eles colocavam anéis de metal. Por quê? Porque se algum guerreiro tentasse cortar o tendão do animal para que ele sentisse dor e caísse, esse anel de metal fazia tipo uma proteção. E aí ele podia andar e o anel mandava, como se fossem grandes pulseiras. Sensacional a ideia, na verdade. Antes da gente concluir e chegar na questão dos tamanhos, eu vou dar as últimas informações que a gente tem dos olifantes. O poema Oliphant foi publicado muitos anos antes do Senhor dos Anéis, em 1927, numa revista de Oxford, chamado Stampledol Magazine. Nessa mesma revista, saiu um poema do Fastitokalon, que é aquela ilha tartaruga que tem no TT 243. Está aqui embaixo o link também. Em 1989, saiu um livro ilustrado, que é esse daqui. Bem bacaninha, tudo animado, com outros animais. É chamado Oliphant, que era parte de uma coleçãozinha de livros infantis. E em 2011, saiu uma outra versão dele, só que ilustrado por um outro artista, que é esse aqui também. Então, que faz parte de uma coleção. Bem bacana saber que cada frasezinha do poema virou uma ilustração e a criança vai acompanhando o som, a ilustração, vai formando na cabeça dela. Acho bem bacana. Agora, na conclusão, o que a gente consegue saber do tamanho? É muito difícil saber, porque se o Tolkien tinha uma média do elefante africano, a gente viu que era possível colocar pelo menos 3 a 4 pessoas num elefante indiano, que era menor. Então, um elefante africano conseguiria trabalhar muito fácil com essa torre que o Tolkien encontra. Só que ele fala que era um elefante pré-histórico. Então, o pré-histórico tem mais ou menos 5,20, o maior, o chinês. Eu não acho que o Tolkien teria essa referência de tamanho do pré-histórico, então eu imagino que ele pense que era muito grande mesmo. Porque como ele fala que o elefante de hoje não lembra nem de perto a magnitude, vamos chutar aí o dobro do tamanho? Se um tinha 4 metros, ele teria 8. O Mumak do Peter Jackson tem entre 12 e 14. Então eu diria que seria 2 terços do tamanho do Peter Jackson ali. Seria um animal com no máximo 8 metros de altura. Assim, não vejo problema em ser do tamanho do Peter Jackson. Mas acho que realmente deveria ser muito difícil domar esse animal, mesmo de filhote e tal. O número de presas do Peter Jackson é excessivo. Ele tem 6 presas e provavelmente só seriam as duas comuns mesmo, que a gente conhece do elefante hoje. Seria um elefante africano muito grande, talvez com 8 metros de altura, 6 metros de altura. Ainda assim assustador. Ao que tudo indica, é a maior criatura da Terra-média, ou até mesmo o Diarda, exceto, é claro, por Forondor, que é um ponto fora da curva. Essa grande águia, ela destoa um pouco do resto. O Fastitokalon não conta porque ele é basicamente uma lenda hobbit. É interessante ver que nós temos ecos da antiguidade, das batalhas africanas e das armas de guerra, dos antigos tanques de guerra. Acho que foi muito bem representado nos filmes do Peter Jackson, talvez um pouco menor, mas não tenho como afirmar isso. E uma outra coisa interessante é que mantém aquele ar de mistério e exotismo que tem tanto no sul quanto no leste da Terra-média. Afinal, a gente não sabe e a gente sempre fica pensando. O que mais existiria por lá? Pessoal, peço que vocês sigam a gente nas nossas mídias sociais e os nossos parceiros que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar o TT, você tem três maneiras. A primeira é curtindo, compartilhando e comentando aqui, se inscrevendo no canal. A segunda, comprando seus livros pela Amazon.com.br e pelos links do TT que estão aqui embaixo. Você não tem nenhum custo adicional por isso. A terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Quero mandar um grande abraço para diversos padrinhos e madrinhas que se juntaram ao nosso time. Muito obrigado a O Alisson Glatz, Luana Caldato, colecionadora de Hobbits junto com o marido dela. O Gênesis... Nossa! Gênesis Laurens. Olha, é um nome bíblico ainda. A Benedita Antônia Souza, Jonathan Clann, Roger Ferrari, a Glau Viana, o Robson Guimarães Povedano, Eliezer Nepomuceno Trindade Martins, Michael Lyra Magalhães, o Clinton Matalaia, Renato Medeiros Porto, Lucas Santa Cruz, a Michele Cate Orion Veliz e o Thiago Routin da Secret Store. Pessoal, muito obrigado porque vocês estão ajudando demais nos investimentos do canal. Espero que todos tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê. Amém. Amém. Amém.